Por amor a você Me arrasei trocando as noites pelos dias Com este amor eu criei tantas fantasias O que eu fiz somente um louco é capaz Tirei de mim a minha vida e entreguei em suas mãos Tirei meu corpo, minha alma e o coração Me destruí pra renascer dos seus carinhos Guardei pra mim tantos segredos e desejos tão profundos Me dediquei todas as horas e segundos A nossa estrada transformei num só caminho Só se ama uma vez, só se morre uma vez Eu te amei tanto mas ainda não morri Não vou dizer que este amor eu esqueci Porque este amor marcou demais a minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar e este amor eu vou vencer Eu vou ser forte, vou te esquecer E é desta vez que eu recomeço a minha vida Tirei de mim a minha vida e entreguei em suas mãos Tirei meu corpo, minha alma e o coração Me destruí pra renascer dos seus carinhos Guardei pra mim tantos segredos e desejos tão profundos Me dediquei pra renascer dos seus carinhos Me dediquei todas as horas e segundos A minha vida Não vai ser fácil não Mas vou lutar e este amor eu vou vencer Eu vou ser forte, vou te esquecer É desta vez que eu recomeço a minha vida Eu vou ser forte, vou te esquecer Eu vou ser forte, vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer